Ah pá, aí 40% não? Sim, mas onde é que o boss já estava? Agora lá fomos. Sim, sim. Toda a gente está viva. Temos que ser mais arrumadinhos. Bom, eu já estive aqui, já levei aqui no tempo 30 vezes. Com o pessoal com o guia do caixa. E ele é que disse assim, olha, é melhor a gente selecionar as cenas no início, todas giritinhas, tantas coisas a ter que ficaram a sair para mim. A gente fez assim, matámos a boss. Ou seja, quando tiver um add-up, vocês se posicionam encoxado a uma parede a um sítio onde interessa que aquilo fique lá o lixo. Quando o gajo saltar para vocês, aí é ali que vai ficar a porcaria. Se a malta depois tem tendência de ir para o meio, não é? Porque é o sítio mais fácil de subir. Mas tem de pensar um bocadinho, tipo, a prever se for targa quando acabou. Retirocação, não é? neural fárra-se. Esse aqui é o sítio mais rápido. Ela está intellectuado. Parajás, apontaboisuou. We made it! E agora? 3, 2, 1... Deterrent? Deterrent activated! 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 4, 3, 2, 1... Overload in progress! Prepare for... MAKE! MAKE! E mais nos drops, foda-se. Não, não. Alguém quer a ter relíquio? Não. Deixa eu ver, eu acho que não. Live? Só su... Eu falei? Eu acho que é pior que a minha. Só su o cuinho, ela também é para trás. Pior ou melhor? Eu acho que é pior que a minha. Mas agora está no cinema. Não. Foi de um ativo. Afinal o Gás tinha um problema desde o inicio. Então... Deixa eu ver uma coisa. E há muita atenção aí. Se quiseres dá-me a mim. Que usa isso para eu nunca. Se não quiser. Então... Se quiseres... Obrigado.